Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho de futsal, futsal que tem jogo muito bom, dois jogos muito bons neste sábado aqui na cidade de Novo Hamburgo, jogos da União Jovem do Rincão, futsal no ginásio Agostinho Cavazotto. Amanhã neste sábado às 18h30, semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-15, o JR e Ser César de Carazinho e às 20h amanhã também no Agostinho Cavazotto, o JR e Brilhante de Pelotas pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho Sub-17. No futebol, lembrando que pela 25ª rodada da Série B, neste sábado lá em Caruaru, às 16h30, o Internacional busca uma vitória para retomar a liderança da Série B do Campeonato e às 19h o Brasil de Pelotas joga fora de casa diante do Ceará. E já pelo Brasileirão da Série A, neste domingo, 25ª rodada, às 19h lá na Arena Fonte Nova em Salvador, o Grêmio, já na semifinal da Libertadores, enfrenta a equipe do Bahia, o Grêmio querendo manter no mínimo a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mas o assunto agora, mais uma vez, é trabalho comunitário e música. E quem está conosco aqui à minha direita e à esquerda do seu vídeo é o Pedrinho que vai apresentar para o telespectador da Vale TV a nova dupla, Pedrinho. A gente quer agradecer essa grande oportunidade, o Loreno, que é presente, veio fazer um consultado conosco, o mesmo lugar inteiro, em outras andanças não pôde chegar, ou talvez não localizou aqui a TV para estar presente, tinha horário marcado, pareceu o seu Arli também, o pessoal da família, Paulina Viola e o Andrei, de Nova Petrópolis, aí eles que estão se preparando para o próximo projeto para 2018. E participaram com duas músicas no DVD, em homenagem ao Dia do Líder Comunitário. Mas então, muito boa noite ao Andrei, né? Boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte na TV e o Paulinho, que já estava conosco no primeiro bloco, qual é que é a música, Paulinho? Primeiramente, Daniel, nós queremos agradecer ao Pedrinho pelo convite, o Pedrinho, por esse trabalho tão importante que ele faz, né? Tem mais de 30 anos na comunidade, né? Então ele faz um trabalho muito importante. E o Pedrinho, ele é uma pessoa que ele já, muitas duplas tiveram a oportunidade de gravar na época do vinil com o Pedrinho. O Pedrinho puxando, fazendo as duplas, sabe? O velho vinil de guerra, né? O velho vinil. Então hoje o Pedrinho continua fazendo esse mesmo trabalho, com a música sertaneja raiz, com a música gaúcha, que nem as músicas do Gabrielzinho, músicas de banda. Então assim, o trabalho que o Pedrinho faz é muito importante. Nós, como violeiro, a gente só tem a agradecer ao Pedrinho e a vocês aqui do Canal 14 da Rede TV por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Então a gente é muito grato por isso, de coração, de poder mostrar um pouco do nosso estilo sertanejo raiz de viola. Mas então vamos à próxima música, Andrei? Primeiro, vamos anunciar a primeira música. Vamos anunciar essa música que a gente participou nesse DVD. Vamos cantar então, Andrei? Essa moda, o Chão Carreiro gravou no último CD dele, é uma moda muito bonita, que fala do violeiro e da namorada, da viola, que a namorada ou a esposa tem ciúme da viola e daí o violeiro não quer deixar a viola de lado e quer tocar a viola e daí fica com dois corações. E essa música fala sobre isso. Como é que é o nome da moda, Andrei? Eu, ela é viola. Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. O ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas este absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela canela. E você, com o seu ponteado, tão apaixonado, foi quem deu ela. E por isso não vou abrir mão desse meu coração que ela quer lhe ouvir. Mas se ela for mesmo embora com você, viola, quem eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consola. E em seus braços eu faço queixume, amor que o ciúme vai levar embora. E prevejo a qualquer momento, esse amor silento nos deixar pra sempre. Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe, deixe que eu leve a viola somente. Olha só, música boa, talento então de Nova Petrópolis, do Andrei, do Paulinho, da Viola. O nosso agradecimento então a eles aqui no Esporte, na TV de hoje. A também ao Gabriel e ao Loreno que estiveram no primeiro bloco. 30 segundos o teu recado final aí. Eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram pra mim estar aqui hoje, que eu viajo com caminhão. E eu quero agradecer o pessoal de São Paulo, da Tecmar. O seu Rogério, o seu Valdir da Patruz, o meu patrão da NLA, o seu Sérgio Bolsi. E o grande segundo pai que é o seu Ari, que está aí presente. E o seu Pedro Roque, caminhoneiro também, que é o segundo pai pra mim. Ao Pedrinho Oliveira, muito obrigado Pedrinho Oliveira, a vocês, aos câmeras MEI. A você Daniel, muito obrigado de coração. Obrigado. O nosso agradecimento ao Paulinho da Viola e 30 segundos aí para o Andrei. Quero agradecer por essa oportunidade de aparecer na TV, né? Agradecer ao meu pai que veio hoje e minha namorada também está olhando escondida lá. E todo mundo que está por trás da obra aqui. Muito obrigado. Obrigado. Então, 30 segundos pra ti Pedrinho. Agradecendo essa grande oportunidade de mais uma vez estar presente aqui. E convidando que amanhã, no bar do João, na Iguaçu, o primeiro encontro da Caravana Talentos. Paulinho da Viola, vários amigos presentes. Amanhã, a partir do meio-dia. Então, nosso muito obrigado ao Pedrinho de Oliveira e toda a caravana musical aqui. Ao Loreno, ao Gabriel, ao Paulinho, ao Andrei. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, voltando ao vivo nesta segunda-feira. Com o comando dele, o Valdir Aispo, nosso diretor de esportes. A partir das 19h30min. E também no horário alternativo, às 7h30min e às 12h30min. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. E fica o convite. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV. A gente permaneça com a programação da Vale TV.